Trote do bem hoje pra vocês, na verdade eu só quis retribuir o carinho do vídeo de um milhão que vocês fizeram, quem não viu, deixa o link aqui embaixo, quando a gente bateu um milhão de inscritos vocês fizeram uma mega surpresa, falaram um monte de palavras lindas, eu fiquei muito feliz e hoje é a minha vez de ligar, vai funcionar assim, quando a gente entrou em contato com as meninas o pessoal da produção aqui criou um grupo e aí falou direto com elas pra elas passarem os vídeos a gente inseriu, fez o vídeo de surpresa e como a gente ainda tem esses números por aqui guardadinhos a gente vai selecionar algumas pessoas pra ligar aleatórias mesmo e a gente vai fazer uma surpresa só que antes, calma aí, calma aí, calma aí, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar like no final do vídeo e deixar aqui nos comentários também o que vocês acharam, tá bom? vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão adorar gente, eu tô muito nervosa, será que elas vão reconhecer minha voz? alô? sabrina? aqui eu falo da rádio youtube fm e você ganhou uma promoção pra conhecer uma youtuber que promoção? algumas pessoas mandaram os contatos pra gente, o seu tava lá e você ganhou uma promoção pra conhecer a youtuber Flávia Pavanelli que contato que foi? você conhece ela? sim, conheço mas você realmente é fã dela? porque a gente só tá chamando quem é fã mesmo sou fã dela, né? então fã, fã ah, entendi mas você teria interesse em conhecê-la? não era ah, então tá bom eu retorno mais tarde então tá obrigada não, gente, calma aí a gente pegou os números de um grupo só de fã clube mas eu não entendi agora calma aí, é fã, não é? beleza então, tudo bem agora eu vou ligar pra Ana Luíza alô? alô, quem fala? é Ana Luíza oi Ana, tudo bem? aqui quem fala é a Júlia da rádio youtube fm e nós temos o seu número porque acho que você tava em um grupo e aí você ganhou uma promoção e aí você ganhou uma promoção verdade, você não é de São Paulo, né? não, não sou de São Paulo eu moro em Pernambuco ela veio aqui até uma vez pra um show safadão que teve mas aí não deu pra mim ver ela você conhece bem ela? conheço bem, acompanho bastante pô, e você não sabe que eu que tô falando com você? ai meu deus tudo bem, linda? que bonito, flor eu peguei seu número no grupo que vocês mandaram um vídeo de um milhão ai meu deus, eu já conheci esse grupo, eu tava nele mas não conta pra ninguém, tá? que eu tô ligando pra todo mundo de surpresa tá, amor, tá, não conta você vai aparecer no vídeo, manda um beijo pra todo mundo beijo, beijo pra todo mundo eu prometo que quando eu for... ai, eu amo vocês ai, eu que amo vocês eu prometo que quando eu for pra Pernambuco eu aviso, tá? avisa mesmo, que eu vou onde você estiver, tá? ai, tá bom, sua linda, obrigada pelo carinho tá, muito obrigada também, beijo beijo ai, que bonitinha, gente agora a gente vai ligar pra Sabrina ela tá em todos os meus eventos e eu acho que eu vou ter que até mudar um pouco a minha voz eu vou mudar a estratégia aqui, porque como ela já me conhece eu vou pensar em falar em algum comunicado de escola porque eu sei que ela já fugiu de aula pra me ver então calma aí que eu não sei, deixa eu ver eu vou tentar depois de novo pra... ai agora a gente vai ligar pra uma que o nome dela tava todinho no grupo a gente não sabe como é, mas ela tava falando bastante por lá então vamos ver o que vai dar oi alô, quem fala? eu sou da rádio YouTube FM e você ganhou uma promoção pra conhecer uma youtuber qual youtuber? a Flávia Pavanelli sério? sério, a gente achou o seu grupo porque parece que você tinha um grupo de fãs dela, né? então, de onde você é? sou de Minas Gerais ai, ela vai estar por aí será que você tinha essa disponibilidade? ai, que raiva, eu não estou assistindo vestibular ai, poxa, que pena mas você é muito fã dela? porque senão a gente dá um jeito sim, eu tô muito fã dela e se eu te falar que você tá falando comigo? ai, sou eu você reconheceu minha voz? ai, eu tô reconhecendo poxa, eu nem mudei minha voz, né? não, eu tô chorando aqui ai, eu sou linda você tava no meu grupo, né? de um milhão de fãs sim, aham eu até apareci no vídeo ai, que gostosa obrigada pelo vídeo, meu amor ai eu tô fazendo uma surpresa pra vocês ninguém sabe que eu tô ligando eu não avisei em lugar nenhum e ai, não conta pra ninguém do grupo lá, tá bom? vai ser muito difícil porque, né? é não, não conta pra galera não, mas segura só um pouquinho daqui uns... uma meia horinha você conta pra todo mundo que a gente tá gravando aqui essa é a segunda pessoa nossa, eu tô tipo assim super feliz ai, eu também é muito gostoso falar com vocês obrigada pelo carinho, tá? ai, você que é nossa rainha ai, meu amor obrigada de coração quando sair o vídeo eu aviso, tá bom? tá bom um beijo um beijão tchau ai gente, ela até chorou que bonitinho eu vou chorar junto eu não posso ver isso todo mundo que começa a falar eu falo, para eu choro junto já aconteceu várias vezes eu chorar junto sério gente, agora eu vou ligar pro Peter esses dias ele veio de Angra pra um evento meu aqui em São Paulo e ontem eu tive um evento e ele tava lá pra me encontrar também vamos ver o que que ele vai falar de telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento eu vou chorar então vamos para a Michele alô alô, quem fala? Michele oi Michele, tudo bem? aqui é da rádio YouTube FM e eu queria dizer que você ganhou uma promoção é sério? de que? você tem direito a conhecer uma YouTuber o nome dela é Flavia Pavanelli você conhece? conheço sim ah tá e você teria interesse em conhecê-la? tenho mas deixa eu te perguntar é porque eu não participei de nenhuma promoção? como eu ganhei? nós ligamos para umas pessoas que estavam em grupos de fã-clube dela e elas que estavam passando os contatos mas você é fã dela? sou, claro e você conhece ela há quanto tempo? desde que ela fez aquele vídeo dos filhos acho que tem muito tempo ela tinha que legal e você é de onde? eu sou de Brasília que bacana, ela vai estar por aí ela vai fazer o tour de autógrafo do livro? aham ah, você sabe? e dá pé, comprei ah, você comprou sim, na sua venda, né? ai, que demais, sua princesa você tá falando comigo mentira juro? é, eu mudei um pouco mas bem pouquinho, vai ah, você envergonha para o bem, vai foi, claro prazer em estar falando com você obrigada pelo carinho, viu? e os melhores que vêm para Brasília, hein? então poxa, pior que ainda não é verdade mas eu juro que vai ter o tour do livro e eu aviso vocês, tá bom? tem que ter, viu? porque eu quero uma alfoga ai, pode deixar obrigada pelo carinho, meu amor eu espero que você goste do livro, tá? pode deixar, eu vou amar pode ser certeza ai, que demais eu também vou amar ficar pertinho quando eu for eu aviso muito obrigada, você tá ligada imagina, eu que agradeço um beijo de nada, beijo tchau tchau ai, que lindo eu vou ter de esmagar que gostosa gente, é muito gratificante isso, vocês não fazem ideia agora eu vou tentar ligar de novo pra Sabrina vou ver se ela me atende se não a gente já finaliza por aqui a Sa, gente, ela é seguidora fiel, sério depois eu vou tentar ligar pro Peter também pra ver se ele atende mas eu acho que vai ser difícil é, gente, sem chance de ligar pra Sa agora eu vou tentar pela última vez ligar pro Peter vou chamar pelo nome que vocês sabem Sabrina Simões e Peter vocês dois eu tentei ligar, tá vendo? depois não adianta brigar comigo falar que ó, ó, tô de olho em vocês mas poxa, eu queria muito que vocês atendessem eu queria ligar pra todos vocês porque é uma delícia ouvir a vozinha de cada um é uma delícia estar mais perto e eu realmente fico muito feliz vamos tentar mais uma por último pra gente finalizar Maria, sai do vídeo põe isso sua chamada está sendo encaminhada ah, gente, poxa bom, mas eu tenho certeza que vai ter mais vídeos como esse eu fico por aqui mas calma que eu vou voltar com mais surpresas aí pra vocês não é só vocês que fazem surpresa pra mim, não e eu espero que vocês tenham gostado desse trote do bem aí pras fãs e é isso, até a próxima beijo